O Carinhão O Carinhão Lá eu vou encontrar Anjos a cantar Também eu cantarei Pois com toda alegria Neste grande dia A Deus contemplarei Vou caminhando Vou para o céu Lá eu vou encontrar Anjos a cantar Também eu cantarei Pois com toda alegria Neste grande dia A Deus contemplarei O Carinhão O Carinhão Ao céu E por todo o caminho Não irei sozinho Comigo vou levar Com amor Todo o coração contrito E aceitar Jesus O meu Salvador O meu Salvador Vou caminhando Vou 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 Por O céu E por todo o caminho Não irei sozinho Comigo vou levar Com amor Todo o coração contrito E aceitar Jesus O meu Salvador 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 Vou 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 Caminhando Vou Para o céu O caminho longo é Mas seguirei com fé Contente a caminhar Vivendo sempre em santidade Caminhando vou até no céu chegar Vou caminhando, vou para o céu O caminho alto é, mas seguirei com fé Com quem te acaminhar Vivendo sempre em santidade Caminhando vou até no céu chegar Vou caminhando Vou caminhando Vou por o céu Vou por o céu Vou por o céu Vou por o céu Vou por o céu